Nosso Pão Diário hoje é o de número 113, Unificando os Povos, Aleluias! O dom de língua unindo os povos em Atos 2. Em Gênesis 11, versículo 5, após o homem ter plano de fazer uma torre para subir aos céus com o intuito de acessar o Éden, o jardim de Deus, Deus desce e confunde as línguas, espalhando os povos. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse ao Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada mais poderá impedir o que intentam fazerem. Venha, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entenda mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a torre. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos deu o resultado que foi uma vida no Espírito e o recriando. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada para ti, Senhor. Porque estávamos mortos espiritualmente, como Paulo diz em Efésios 2. Ele lhes deu uma vida quando vocês estavam mortos em sua transgressão e pecados. Está escrito também em Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um novo coração e porei dentre vocês um espírito novo. Sendo assim, o homem estava impossibilitado de se conectar com o Éden de Deus. Relacionamento, comunhão e presença. Através do seu Espírito, já que outrora estávamos mortos. João 4, 23 diz assim, Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, agora o homem recebe uma linguagem espiritual, línguas estranhas, que o faz acessar o Éden de Deus. Pois o que fala em línguas não comunica com os homens, mas em Espírito fala mistérios. Diferente do acontecido que ocorreu em Babel dividindo os povos e separou as línguas, agora Deus unifica os povos dando uma língua espiritual para acessar o Éden de Deus através de seu Espírito, como deram-lhes a capacidade de compreender, conforme a sua nacionalidade, as grandezas de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Esse é um texto do Alexandro Ribeiro. Aleluias! A oração de hoje é obrigado, meu Deus, por esta mensagem ter chegado até mim. A partir de hoje vou procurar sempre estar em comunhão com o Espírito Santo e fruir essas informações para o maior número de pessoas que eu puder. Amém e graças a Deus! Graças a Deus!